Os Miraculous não foram feitos para propósitos malignos, mas podem servir muito bem nas mãos dos vilões. Gabriel e Nathalie já deram muita dor de cabeça pros nossos heróis com os broches do pavão e da borboleta. Mas como as coisas seriam se uns brincos da Ladybug caíssem nas mãos da pessoa errada? Descubra aqui e agora, pois eu sou a Mia e você está assistindo ao meu desenho favorito. Nem toda luz é 100% luz e nem toda sombra é totalmente sombra. Esse é o conceito do símbolo de Ying Yang que aparece na caixa dos Miraculous chineses. Mas Mestre Fu meio que ignorou esses ensinamentos e poderia ter colocado tudo a perder. Quando decidiu entregar as joias mais poderosas do universo nas mãos de adolescentes completamente desconhecidos. Especialmente os brincos de Ladybug que são indispensáveis pelos poderes de cura e restauração. A Guardiã deixou Paris por alguns dias no especial de Nova York. E os 100 tirobustos criados por Mayura causam grandes danos a Paris que não puderam ser consertados depois. Marinette nunca foi perfeita e cometeu vários erros que a fizeram evoluir. Mas mesmo assim continua uma adolescente como as outras. Com seus problemas comuns do dia a dia. E a mesma já se gentil tentada a ser irresponsável com os brincos uma vez ou outra. E quase usou a Ladybug pra dar uma lição em Layla no episódio Oni-chan. Porém vamos supor, apenas supor, que a protagonista poderia se cansar de ser a boazinha. Que se sacrifica sempre pra ajudar os outros e nunca se dá bem de verdade. Começando a achar os cidadãos muito folgados e ingratos. Exigindo maior reconhecimento por seu trabalho. Marinette deixaria de seguir os conselhos de Tiki e simplesmente fazer o que quisesse. Quando quisesse, deixando a polícia e a prefeitura lidar sozinhos com alguns 100 monstros e akumatizados. Por estar ocupada demais com sua vida pessoal. Sendo mais fria e irracional. Descobriria que Adrien é apaixonado por sua versão heróica. E a procuraria pra tentar conseguir algo que a Marinette nunca foi capaz de fazer. E quando estivesse muito mais segura de si. Ignoraria a importância de manter os segredos. E se revelaria pra começar a namorar o modelo. Porém Adrien perderia cada vez mais toda essa paixão e admiração. Vendo a forma humilhante que Ladybug trataria suas inimigas, Lila e Chloe. Usando seu poder de influência pra fazer todo mundo detestá-las quanto elas a odiaria. Mas como isso obviamente não vai acontecer. Existem outras possibilidades. Como a do antigo guardião Mestre Fu. Escolher outras pessoas erradas pro serviço de Ladybug. Como Chloe que tem seu lado admiradora. Ela era dedicada a todos aqueles que representam algo especial pra ela. Mas que já se aliou ao próprio vilão. Apenas por uma chance de continuar como Queen Bee. O próprio Rockmoth achou essa traição patética. Deixando bem claro que só estava se aproveitando dos sentimentos dela. Chloe como Ladybug não se importaria em vigiar a cidade o tempo todo. Pra se transformar assim que surgisse uma nova ameaça. Agindo sempre pra conseguir glória e fama. Já se por algum azar, Félix fosse o escolhido. E de alguma forma se tornasse dono da joia da Joaninha. Poderia começar uma batalha contra a Shia da Moth. Mas no sentido de que roubar o Miraculous do Outro Primeiro. Usa o poder absoluto. Com todo o potencial vilanesco que Félix tem em comum com o tio. O garoto saberia manipular bem as situações a seu favor. Pra que ninguém suspeitasse suas reais intenções. Mas e se os brincos da Joaninha tivessem se perdido junto com os brotes do Pavão e da Boboleta? Gabriel teria os três e possivelmente no lugar do Miraculous do Pavão se danificado. Seria o da Joaninha o danificado. O desenho seria estrelado apenas por Lady Noir. E com o tempo o próprio Adrian apareceria como portador temporário em alguns episódios. Só espero que não passe a mesma vergonha que foi com o Miraculous da Cobra indesperada. A fusão Shadow Moth apareceria desde o começo. E depois dos brincos serem restaurados. Ele enlouqueceria de vez como Shadow Bug. Tal como fez em Efêmero. Se tornando Shadow Noir. Não se importando muito com nada. Além de sua obsessão em conseguir o poder absoluto. Os ataques seriam menos frequentes e agressivos. Mas com um toque de bem pensado e melhor elaborado. Lady Noir precisaria redobrar a atenção. E dar um jeito do vilão estragar o mínimo possível de Paris. E vamos ficando por aqui. Se gostaram do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like. Para nos motivar a trazer mais conteúdo de Miraculous. E inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E hasta la vista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho